Música Santílio Barros era o verdadeiro nome do cangaceiro gato E não se tem na história do cangaço outro homem que tenha sido tão sanguinário, perverso e frio como este cangaceiro Além de gato, duas irmãs suas foram para o bando Julinha, amante de mané revoltoso, e Rosalina Maria da Conceição, companheira de Francisco do Nascimento, o cangaceiro Mourão Mourão, mesmo sendo cunhado e primo de gato, acabou sendo morto por ele Depois que Mourão e Mormaço acabaram uma festa, acontecida no brejo do burgo Onde deram alguns tiros, colocando a população em pavorosa fuga Gato, sendo cobrado por Lampião, que pediu providências por ser o pessoal de sua família Perseguiu e matou os dois companheiros, enquanto eles pegavam água em um barreiro Em um dos coitos no raso da Catarina Mourão deixou Rosalina grávida, e desta gravidez nasceu Hercínio Ribeiro do Nascimento Ainda vivo e residindo no brejo do burgo Gato, por pouco não matou sua própria mãe, por esta ter feito comentários sobre as constantes passagens dos cangaceiros por sua casa Gato foi até a casa da mãe, com a finalidade de cortar a sua língua Quando foi dissuazido por alguns familiares do macabro intento, mostrando para sua mãe dois facões e dizendo Este aqui é o cala boca corno, e este aqui é bateu cagô Gato ainda matou sete pessoas de sua família, em represália a um sumiço de bodes e cabras Que estava acontecendo e sendo creditado a Lampião O cangaceiro perseguiu os envolvidos e encontrando em uma casa de farinha, Calisto Rufino Barbosa e Brás Ceifando a vida dos dois e seguindo até a casa de Valério, na fazenda Cerquinha Onde assassinou Luiz Major e os dois filhos, Silvino e Antônio, e o sobrinho Inocêncio Um duro castigo para um pago sem provas Gato foi casado com Antônia Pereira da Silva, também índia Pancararé, como seu marido O casamento aconteceu nas Caraibas, fazenda de Sinhar, no brejo do Burgo Gato carregou a outra prima em Nassinha, e na justificativa de permanecer com as duas primas Teve seu projeto descartado por Antônia, espancando-a Antônia contou a Lampião o acontecido, e no outro dia, fugiu para a casa de um tio Que morava na beira do Rio São Francisco, onde ficou por muito tempo escondida Gato encontrou a morte depois do ataque à cidade de Piranhas, em Alagoas Fato acontecido depois da prisão da sua amada Inacinha, realizada pelo tenente João Bezerra Inacinha estava grávida, e neste combate saiu ferida O tiro entrando nas nádegas e saindo no abdômen, por muita sorte a criança não foi atingida Gato pede ajuda a Curisco, e este organiza o ataque à cidade alagoana No trajeto, Gato sai disseminando a morte A data se tornaria para algumas famílias uma lembrança dolorosa Era 29 de outubro de 1936 Dentre os mortos feitos por Gato, estavam Abílio, Messias, Manuel Lelinho e Antônio Tirana Sendo refém de gato, o jovem João Seixas Brito Que seria sangrado alguns minutos depois, quando jurou que não havia policiais na cidade E ao romper dos primeiros disparos, ocasionados pelos poucos moradores que se negaram a fugir, abandonando a cidade O rapazinho de apenas 15 anos de idade, foi barbaramente assassinado Assim que os cangaceiros entraram na cidade, o delegado Cipriano Pereira e mais oito soldados fugiram deixando os moradores desguarnecidos Os populares tiveram que surprir a falta dos homens da lei, formando-se poucos grupos de resistência E entre alguns dos habitantes que lutaram, estava Cira Brito, esposa do tenente João Bezerra No cemitério estava Joãozinho Carão e mais alguns companheiros E em um dos sobrados estavam Chiquinho Rodrigues e Joãozinho Marcelino Chiquinho Rodrigues portava um rifle cruzeta e tinha um estoque de 260 cartuchos Dos quais deflagrou 170 Existe uma polêmica em razão do tiro que atingiu o cangaceiro gato Uns dizem que o autor foi Chiquinho Rodrigues Outros acreditam o certeiro disparo a Joãozinho Carão A verdade é que gato saiu baleado e morreu três dias depois do confronto Acabando-se assim um dos mais cruéis homens que engrossaram as fileiras do cangaço Eu sou Juliana Avla Eu sou Douglas Blade E este é o canal Na Rota do Cangaço E este é o canal na Rota do Cangaço E este é o canal na Rota do Cangaço E este é o canal na Rota do Cangaço